E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Mano, olha isso! Eu nunca vi isso na minha vida, velho! Tá louco! Aí, confusão, galera. Confusão aqui, ó. Confusão. Caraca, galera. Ponte dessa aqui fora, velho. Quando eu não paro de dar crimejar, eu nunca tinha sentido isso aqui em estádio, não, velho. Maracanã! Isso aqui é o Maracanã do Maracanã! Galera, acabei de chegar aqui no Maracanã, faltando uma hora e meia para começar o jogo. E na moral, é a maior concentração de torcida de gente que eu já vi na minha vida em estádio de futebol, mano. Vocês não estão ligando tanto de gente que tem aqui fora do Maracanã. Já, faltando uma hora e meia ainda para começar o jogo. Aí, já encontramos uma rapaziada aqui. Estou ajudando o Flamengo. Vai ser quanto hoje, velho? 3x1 Flamengo. Caralho, hoje é inferno. Inferno. Porra, valeu. É, nós estamos junto da rapaziada. É, nós vamos que vamos! Na moral, galera, é muita gente, mano. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Na moral. Olha. Olha até onde tem gente, mano. Está maluco. Aí, encontrei logo o Gabigol, o Pedro e a rapaziada todos aqui. Vamos ver quantos hoje? Hoje eu não sei. Pode levar uma tapaquinha. Dois do Gabigol. Dois do Pedro, pô. Está maluco. Vamos, cara. Vamos pra cima. Esse é nóis. Vamos, vamos. Aí, galera, saiu uma confusão aqui perto, mano. Os caras soltaram o gás de pimenta, pô. Ardei no olho pra caraca. O nariz irritado. Mas a galera aqui atrás, olha, com a camiseta aqui. Está foda. Galera, na moral, estou tentando chegar no meu portão aqui, mas não está dando, velho. Está muito forte o gás de pimenta. A garganta começou a arder demais. O olho lacrimégia, mano. Está duro, está duro. Acho que não vou conseguir chegar no meu portão agora não. Aí, confusão, galera. Confusão aqui, olha. Confusão, uma correria. Correria, uma confusão. Caraca, galera, muito tensa aqui fora, velho. O olho não para de lacrimejar. Nunca tinha sentido isso aqui em estádio, não, velho. O clima está tenso aqui fora. Tem que entrar o mais rápido possível. Consegui chegar na minha entrada, galera. Até que enfim. Aqui na frente da Santa do Bellini. Aqui, olha, portão D do Maracanã, mano. Pô, galera, chegamos, velho. Depois de passar por algumas confusões aqui. Eu não sei se está rolando. Se é com torcida rival. Se é por causa de ingressos. Se é briga entre a torcida mesmo. Não sei o que está rolando. Só sei que de verdade mesmo está um clima de guerra. Policial pra caramba aqui fora. E esse clima foi criado desde o jogo de ida. Lá em Belo Horizonte. Um jogo muito tenso e tal. E a torcida do Flamengo promete transformar o Maracanã num verdadeiro inferno depois da declaração do Gabigol lá no jogo de ida. E quando eles foram lá eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Eles foram no jogo da volta. Eles vão ver o que é pressão e o que é inferno. Então é um clima muito, muito tenso aqui no Maracanã, mano. E o jogo promete. E só pra vocês terem noção do clima tenso que está aqui no Rio de Janeiro, galera. Na madrugada a gente teve foguetório em frente ao hotel que o Atlético Mineiro está hospedado. E, mano, durante o dia inteiro na praia os torcedores do Atlético Mineiro eram vistos com camisa do Atlético Mineiro. tem vários relatos que teve briga forçando os torcedores do Atlético Mineiro a tirar a camiseta, mano, durante o dia aqui no Rio de Janeiro. O cara podia estar na praia em qualquer lugar. E teve vários relatos de mandando tirar a camiseta do Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro. Vambora, vambora. Foi, brigado. Valeu, valeu, valeu. Estamos dentro, galera. Vamos, agora está suave, moleque. Estamos dentro do Maracanã pra família Atlético Mineiro. Vambora, galera. Chegamos. Vai segurando o Maracanã. Caraca, ele está lotado já, velho. Ó o Vidal, o Vidal aparecendo no telão aqui. A torcida endoidou. Ó o Vidal, o Vidal está no Maracanã. Ó a torcida, velho. Vidal, o Vidal, o Vidal! Viu, o Vidal! Viu, o Vidal apareceu! Viu, o Vidal. Viu, v geldi, o Vidal apareceu! Viu, o Vidal, o Vidal apareceu! Viu, o Vidal que vocêforal. Viu, o Vidal terror! Viu, o Vidal! Viu, o Vidal apareceu! Viu, o Vidal apareceu! Cerem, bom, galera. Isso falta bem-herv testedem oosaurs pra começar o jogo, e nem começou o jogo, antes vai chegar essa semana ásseio, velho. E em todas as cadeiras do Maracanã, eu comecei aqui para fazer o mosaico, se liga, aqui atrás tem todas as instruções para fazer o mosaico. Aê, boa chefe! E aí o mosaicão. Será que tem gol do OV hoje? Torcei do Flamengo agora cantando muito alto, acabou agora, isso aqui vai virar um inferno. Tá maluco, velho, isso aqui é de outro mundo, não existe isso aqui, velho. Tá bom, consegue, tá bom, consegue! A nós do Pozac no meio da galera! Não dá pra ver nada galera, não dá pra ver nada, não dá pra ver nada aqui no meio do mosaico. É agora, é agora! É agora, moleque, é agora! Nós estamos por nós aqui, moleque! Nós estamos por nós. Nós estamos por nós! Para nós! Nós estamos por nós! Mano, olha isso, eu nunca vi isso na minha vida, velho, tá louco? Eu falo, velho, isso aqui é de outro planeta, não existe isso, isso é de outro, isso aqui é de outro planeta! Agora, galera, nós estamos vivendo a história do futebol, mano, tá maluco? Nós estamos vivendo a história, velho! Isso aqui vai virar os netos! Vai virar os netos! Vencer, vencer! Tua vez Flamengo, Flamengo quer morrer! A renda feliz me mata de uma grata, já vai virar eu vou ser do coração! Eu teria um desconto profundo se faltasse do Flamengo no mundo, ele vibra, ele vibra, ele vibra, a vida, a vida, já vem no meu coração! Eu sou uma f... Felipe Luiz Felipe Luiz Elion Pereira Felipe Luiz Felipe Luiz Tiago Baia Tiago Baia É Beto Ribeiro É Beto Ribeiro Eee Bora matar as gareta nessa porra Eee Fudeu apareceu Fudeu 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 Matador Fudeu Matador Fudeu Matador Viu Começou moleque Fudeu 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 O que é isso, velho? O que é isso? Arrepia mais que tudo, não tem como! Nossa, daqui pareceu muito bom, velho! Ai, caralho! Ai, caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é essa puta? O que é essa puta? O que é essa puta? Atenção! Obrigado! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?